Boa tarde, tá gravado aqui hoje, que a semana não deu certo, o celular já tava... Ah, meio estranho o celular. Tava segurando a gravação, não. Bolo termo Alice no País das Maravilhas, vai ser azul e rosa, postado Bic 22. E vai ser azul em cima, viu, e rosa embaixo. Um azulzinho que ficou aqui assim no bolo passado, viu, só. Vou botar aqui a cor. Tô usando aqui o azul da Mago. Azul normal, viu. Só que ele ficou um pouco fora do ponto, viu. Recheio de chocolate com coco e morango negresco. Para cada camada de recheio, coloquei 450 gramas de leite condensado, 350 gramas de leite, duas colheres de margarina e um de farinha de trigo. Ficou bem recheado. Aí coloquei uns... Sete morangos e uns sete biscoitos negresco. Certo, mãe? Certo. Oi, pessoal. Boa tarde. Acabou de entrar aqui. Não vai gravar porque, meu, só tá ligado o vizinho aí, então vai gravar, não. Como ele desligou, vai gravar pra gravar. Opa, eu tenho que a minha tia, o pãozinho, não sei. Hã? Não sei. Não sei? Sim. Tá. Tira um pouco aí, Zé. Tira um pouco. Com as partes. Tá dando? Tá raspelhando? É. Tá dando? Aqui a massa do meio tá fininha por isso. Aqui assim, ó. Que ela ficou mais estreitinha. Que eu mostrei separado, ficou estreitinha. Ah, sim. Aí parece que ela ficou bem... Isso não tá frio os recheio, ó. É. Faço mexer em bola e eu vou arrasar, já. Faço um, ele fica fino ali, não vaza, não. É, isso aí é. Não vaza, não. É. Aqui a massa vai ser separada e a do meio ficou fininha. Ele quis pôr embaixo pra não ficar afunilado. Em cima, não pegou lá no meio, sabe? Entende? Bastante calor aqui. Vou usar o que eu vou estar no dois, hein? Para o bolo. É o que a gente mandou o dela. O bolo ficou bem alto também, porque quando a massa é mais fininha, a massa fica... Assim, não é fina não. Assim, duas ou três partes, a tendência é ficar mais alto o bolo. Eu gosto um pouquinho menos, viu? Não é porque não é muito alto nem, eu gosto um pouquinho menos. É, isso. Nem muito alto é muito baixo. O bolo ficou bem alto. Deixa eu passar certinho. Aqui no pezinho aqui. Olha o buraco. Olha aqui, velho. Olha lá que a dentinha falou. Embaixo vai ter as rosetas. Eu não vou nem mexer muito embaixo, não, viu? Só mais aqui em cima, viu? Entendeu, velho? Não, viu? Embaixo vai ter a decoração da roseta. Não vou mexer muito. Se embaixo fosse a nova decoração, eu iria fechar o sérgio embaixo. Vai ter a roseta. Não vou nem mexer muito, não. Aqui, ó. O sábado, dia 20, dia 14, de outubro, né? A gente tem 13, não? 14. Ah, é, 14. Onde foi 12? Hã? Onde foi 12? Não. Ontem. Ontem foi 13. 13? Não. Dia 14, não é? Ah, é, tudo certo. Já foi feriado. Hã? Quinta-feira foi feriado, né? Foi. Pessoal, quarta-feira, umas nove e meia da noite, um colega meu, o Jerry. Já vamos lá, amanhã, até 10 da manhã. Falei, até 10? Por quê? Por que já até 10? Porque amanhã é feriado. Falei, meu Deus do céu. Não tinha compadre nada, não foi mesmo. Falei, né? Não tinha chantilly, não tinha os MDFs de baixo, não tinha nada. Não tinha os canudinhos. Aí a sorte que o rapaz que eu compro lá, ele mora aqui perto e lá onde ele mora, ele tem as coisas que ele deixa lá. E só que não tinha os canudinhos e nem o MDF. Aí tava... Isaac, então desde que a manhã mais cedo eu vou lá te aviso. Foi em salvação, não é, mãe? É. Imagina aí. Boa pra fazer e... Sem material. Sem material. Não é, mãe? Sem material nenhum. Eita. A sorte foi ali, ó. Ia faltar, não é, o MDF. Hum. Chantilly, chantilly tava ali por quê? Tinha um mercado que tava aberto. A sacada tava aberta, né? Mercado. Isso tem que quejar. Os supermercados estavam abertos. Ai, velho. Só o MDF que não tinha como comprar. Verde. Manoel, olhou assim, que gargueira festa, né? Aqui, ó. Usei o bico de bico embe. Ai, ai. Eu sou com fome, por isso que eu tô se embolando. É da metade, né? Porque eu sou gargo, eu com fome, eu falo mais embolado ainda. Aqui, ó. Bico embe. Deixa eu compartilhar com aqui embaixo rapidinho. Hum? Põe, mãe. Pensa, não, pega o ponto que tá meio estranho. A gente fez isso aqui. Deixa isso aí. Aqui, ó. Bico embe, ó. Fazer duas. Aqui, ó. Puxa. Roda direitinho, viu? Eu dou duas voltas. Eu dou uma volta pequena e uma maior. Vem aqui, ó. Repara, ó. Uma pequena e uma maior, viu? A pequena é pequena mesmo. É quase imperceptível. Só três com o rodor. Tá vendo aqui, ó? Se fizer só uma, né, mãe? Fica faltando uma, 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 uma. Tá. Boa leitura de novo aqui, né? Deixa eu não dizer aqui, como é que eu baixei? Porque eu comprei ele agora à tarde já. Hum, hum. Então ele não resfriou bem. Eu fui bater, não pegou o ponto. Fui mole. Aí eu peguei o outro lá, bati de novo. Deixei, ou deu o ponto. Isso aqui eu deixei bem firme. O outro aí também tá bem geladinho, não tá? Um pouquinho mais só. Hum. Deixei bem firme o outro. Aí eu peguei o outro que não deu o ponto. E tô misturando aos poucos. Pra não perder, né, mãe? Hum, hum. Com certeza. É, eu pego o fio e misturo um pouco com o outro. Aí ficou assim, ó. Vem. Pra não rolar, tu vai lá. Rolando, não. Isso aí, não. Tá aqui, isso aí? Tá. Tá bem? Você também caiu, viu? Aqui, só um pouquinho só. Mais quatro. Certinho. Sempre quando for rolar os topos, coloco os... Cadê o alto, mano? Aí. Deixa comigo. Coloca os topos, é... Tá doido, né? É o brilho? Aqui é o brilho Pérola, da Angel. Escolha aqui a frente que eu quero. Qual a frente? Aqui tá... Aqui tá bom. Aqui ficou alto. É isso aí, tá alto. Aqui vai ter a plaquinha, mãe. Então eu vou quitar a plaquinha. Ó, tem uma falha aqui assim, ó. Só que vai ter o relógio. Então eu vou trabalhar com o relógio pra ficar bonitinho. Cadê? Tá dentro da vazia? Isso aí. Esse aqui? Hã? É? É. Delícia. Hã? Delícia, né? É. Delícia. Aqui as plaquinhas, ó. Melissa. Tô tremendo aí, xiu. Eu não peguei a foto e ainda pôr pouco, né? Aqui tá com o zapô atrás, pessoal, viu? Aqui, né, mãe? É. Pode ver? É o relógio tampou a falha que tinha. Ai, ai. Foi um pouquinho alto, né? É. A falha... Tá com o zapô também? O dela é todo 3D. Eu perguntei antes. O meu ou o 3D? Foi o seu mesmo, Isaac. Então, eu falo saber que é o meu já. Porque na hora, não lembro, não tem surpresa. Ah, mas o meu era encamado, às vezes, agora. Mas, eu avisei. Tá bom, mãe? Tá. O bichinho aqui, assim, eu gosto de pôr no meio. Não tá no meio dela, mas eu gosto de pôr no meio. Eu acho que é mais bonitinho, fica? É, tá do lado? Hã? É, tá de lado. Tá do lado e o coelhinho tá no lado dela. Eu acho que não combina muito, né? Hum. Acho que vai ser melhor. É, tá legal. É, mas ela tira, mãe. Se a ver que não ficou legal, ela tira. Pronto, mãe. Mas ficou muito bonito. Ó, um bolo desse tamanho é apenas 10 minutos. Vendo? Conversando, garejando um pouquinho. Ficou bom, mãe? Ficou bom. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui sem desligar a câmera. Ou já ficou, já não desligou, né? Tá bom. Isso aí. Rapidinho. Acho que ele não tava no ponto bem correto, mas ficou normal. Então, muito obrigado, mãe. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Bem, muito obrigado, pessoal. Que você abençoe a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau.